Dia 6 de maio de 2020! Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. É! Mais uma velharia do CN! Roda a vinheta aí! Número 3! O trapézio da figura é retângulo. A bissetriz do ângulo A intercepta BC no seu ponto médio M. A altura do trapézio é igual a... Tá aí! O trapézio da figura é retângulo, portanto, ele tem o quê? Dois ângulos retos. Já coloquei na figura. Ótimo! A bissetriz do ângulo A intercepta BC no seu ponto médio M. Ah, mas não parece que o ponto médio é ali! Foda-se! Se a questão falou que o ponto médio é ali, é porque o ponto médio é ali! Ah, mas não parece! Cara, provas militares, volta e meia, colocam figurinhas distorcidas. Falou que é a bissetriz? Então, botei um ângulo coloridinho para o lado e um ângulo coloridinho para o outro lado. Da mesma corzinha. Para ficar bem claro que esses dois ângulos são iguais. Então, bota tetinha aqui e bota tetinha aqui também. Pronto! Dei nome aos bois. Coloquei aí, ó. Ângulo teta. Ótimo! Se está ruim, traça uma paralela. Traça uma paralela. Olha aí! R é paralela ao segmento AB. Ótimo! Eu tracei uma paralela passando pelo ponto médio. N! Esse ponto N aí vai ser o ponto médio de AD. E se N é o ponto médio de AD, AN vai ter que ser igual ao segmento ND. Repara só uma coisa. Se a reta R é paralela ao segmento AB, eu tenho aqui ângulos alternos internos. Ah! Maravilha! Maravilha! Então, cheguei à conclusão que o ângulo NMA A vale teta também. Como eu já falei, AN é congruente a ND. N, N é a base média do trapézio ABCD. E como é que você calcula a base média? Base maior mais base menor sobre 2. Olha aí! Base média é igual a AB mais DC sobre 2. Ótimo! AB mede 10. DC mede 6. 10 mais 6, 16. 16 sobre 2 dá 8. Ah! A base média dá 8. Repara só uma coisinha agora. Repara só. Este triângulo aqui é um triângulo isósceles. Ah! Então, esta medida aqui é 8. E esta aqui, ó, que eu estou traçando, também vai valer 8. E não esqueça que AN é congruente a ND. Portanto, aqui onde eu rabisquei agora, também vale 8. Certo? Coloquei já o 8. Então, aí, tanto na base média, quanto no AN. Agora eu vou colocar também o ND. Pronto! Vamos continuar. Repare agora uma coisinha. Daqui para cá, mede 6. Então, aqui embaixo, este pedacinho aqui também mede 6. E o que sobrou é o quê? 10 menos 6, que dá 4. Ótimo! E agora? O objetivo da questão é chegar na altura desse trapézio. Pronto! Cabou! Olha o Pitágoras aí, gente! Triângulo, retângulo. A hipotenusa é 16. Um cateto, você quer descobrir. E eu chamei de H. O outro cateto mede 4. Vamos lá! Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá aí! A hipotenusa é 16. 16 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais H ao quadrado. 2, 5, 6 é igual a 16 mais H ao quadrado. Trocou de lado, trocou de sinal. 240 é igual a H ao quadrado. E agora? Vai fazer a decomposição em fatores primos? Mó trabalho de corno, malandro! Então, o que você vai fazer? Olha aí que ideia maravilhosa! 240 é o quê? 24 vezes 10. Ah! O 24 ele está naquela tabuada básica, aquela de 1 a 9. Vamos lá! 24 é o quê? 3 vezes 8. E o 10? 2 vezes 5. Olha aí que maravilha! E o 8? 8 é 2 ao cubo! 8 é 2 ao cubo! Pronto! 2 ao cubo vezes 2 elevado a 1. Você sabe que 2 é igual a 2 elevado a 1, né? Pelo amor de Deus! Ótimo! E como é que você faz uma multiplicaçãozinha de potências? Repete a base e somos expoentes! Vamos lá! Tá aí! 2 à quarta vezes 3, vezes 5. Tira a raiz dessa porra! Pronto! Agora aplica as propriedadezinhas de raiz. Aí! Raiz de 2 à quarta vezes raiz de 3 vezes 5. Raiz de 2 à quarta 2 ao quadrado vezes raiz de 3 vezes 5. Resultado? 4 raiz de 15. Resposta letra D de dado. Bom, galera, por hoje é só. Até amanhã! Valeu! Valeu! Valeu!